Fala galera, beleza? Mais um pedal no Japão Domingão 8h45 da manhã, agora tá fazendo 10 graus, mas diz que a sensação tá 4, sensação térmica de 4 graus Saí pra fazer um pedal aí, sozinho hoje, hoje não consegui arrumar nenhuma companhia aí pra fazer um pedal aí Galera aí, uns tinham compromisso, outros não querem pedalar no frio mesmo Estou aqui perto do Itimia River, que é o rio que corta aqui entre Morimate Um dos riozinhos que corta entre Morimate e Fukuroi Pra matar Morimate Vou descer aqui, ó Até lá embaixo, é quando chegar lá próximo da entrada de Tenryu Eu pego o sentido Morimate e Fukuroi voltando As árvores estão todas secas já aí, as folhas caíram todas Bastante frio aqui no Japão Pra nós aqui, as temperaturas de 4 graus aqui da nossa região já é bem frio Né? Uma sensação de 10, é, temperatura de 10 aliás Com a sensação de 4 É bem frio E o que piora muito aqui nessa região que a gente mora é o vento Essa região aqui venta muito Venta bastante, então É, isso atrapalha bastante no dia a dia Isso, mesmo no verão, quando você vai pra praia, no verãozão O vento atrapalha bastante Tá aí a magrela Magrela saura Eu vou fazer uns vídeos mais picados hoje, né? Pra mostrar a paisagem pra vocês aí, ó Como é que tá bonita Essa paisagem do inverno Essa troca de cor, né? Das folhas Beleza, galera? Porque eu tô pedalando com uma outra luva Uma outra luva que reveste a mão inteira E fica difícil pra poder Tirar do bolso, né? Na hora que tá pedalando pra poder gravar Então a gravação hoje vai ser assim, beleza? Desde já agradecer a todos os inscritos aí Que tá sempre acompanhando, né? E pra quem não é inscrito ainda Seja bem-vindo no canal Se inscreve aí no canal Dá uma força aí Deixa seu like Comenta Tô devendo algumas gravações aí Pra alguns inscritos aí Que me pediram algumas coisas sobre o Japão Na medida do possível Eu vou fazer com certeza Beleza? Acompanha o vídeo aí Já já eu volto com outro vídeo Um abraço